Dia de voar o Colt. Vamos fazer uma navegaçãozinha de mil quilômetros. Bora voar? Nós decolamos de Campinas bem cedo, um pouco antes do nascer do sol. Como o Colt é homologado para a VFR noturno, nós podemos decolar um pouco antes do sol. Partimos na Proa de Limeira e lá chamamos o controle Academia. Como estava bem cedo e no final de semana, as áreas de treinamento da Academia não estavam ativas, então o controle autorizou o Proa direta até Uberlândia. Um pouco depois de Ribeirão Preto, chamamos o controle Uberaba e logo depois o controle Uberlândia. Lá fizemos uma escala rápida para reabastecimento e drenagem dos pilotos e de lá voamos direto até Goiânia, onde pousamos no aeródromo da Escolinha. Fizemos alguns voos de demonstração e no dia seguinte decolamos na Proa de Brasília, onde pousamos no Botelho. Mais alguns voos de demonstração e na sequência decolamos na Proa direta até Campinas. Chegamos em Amaraz após quatro horas de voo. Foi um total de 1.700 quilômetros, passando por quatro estados. Vamos ver como é que foi? Estamos nivelados a 9.500, né? Se mantendo 5.000 RPM, está com 107 no nosso IPAS, 58% de manifold. O avião é silencioso, dá para a gente conversar aqui. Doutor, se conversa com uma boa, muito silencioso. Nós fizemos uma escala rápida em Uberlândia, só para esticar as pernas. E lá a gente conheceu o Major Muniz, que estava numa missão com esse Eurocopter Panther do Exército Brasileiro. E aí? Tchau, tchau. 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 Lá em Goiânia, a gente foi demonstrar o coach para o pessoal da SCA, Escola de Aviação. Eu voei com todos os instrutores e no final fiz um voo especial com o Juliano. Deu para fazer até um TGL lá no Santa Genoveva. Tchau. 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 Boa noite! Tchau, tchau. O botelho fica a 30 quilômetros da esplanada dos ministérios, então acaba servindo como um ponto de apoio para a aviação geral de Brasília. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.